Se você está aqui, é porque há verdadeiro interesse em mergulhar no coração de sua natureza divina. E se você ainda não está inscrito neste canal, considere fazê-lo para ser avisado a cada novo conteúdo. The Kingdom, um canal dedicado à não-dualidade, de você para você mesmo. Pérolas de Bhagavan O pensamento, eu, é a fonte de todos os pensamentos. A mente só vai se dissolver através da auto-investigação quem sou eu. O pensamento quem sou eu, destruirá todos os outros pensamentos e depois destruirá a si mesmo também. Se outros pensamentos surgirem, devemos perguntar a quem esses pensamentos ocorrem, sem tentar completá-los. O que importa quantos pensamentos surgem, na medida em que cada pensamento surgir, devemos estar vigilantes e perguntar para quem ele ocorre. Se você perguntar quem sou eu, a mente então voltará à sua fonte. O pensamento que surgiu também desaparecerá. A medida que você praticar dessa forma mais e mais, o poder da mente de permanecer em sua fonte aumentará. Alimentando-se com uma quantidade moderada de comida, o que é superior a qualquer outra regra e regulação de autodisciplina, a qualidade pura da mente crescerá e isso ajudará a auto-inquirição. Embora os apegos sensoriais antigos e imemoriais possam surgir sob forma de incontáveis tendências mentais, assim como as ondas surgem no mar, todos eles serão destruídos na medida em que a meditação avançar. Devemos nos agarrar sem cessar a meditação do ser, sem duvidar da possibilidade de erradicar todas essas tendências e de só o ser permanecer. Por mais pecadora que uma pessoa possa ser, se ela parar de se lamentar, Ai de mim que sou um pecador, como posso eu alcançar a libertação? E abandonando até mesmo o pensamento de que é pecadora, se dedicar zelosamente à auto-inquirição, ela com certeza realizará o ser. Se o ego estiver presente, tudo o mais também existirá. Se estiver ausente, tudo o mais desaparecerá. Como o ego é tudo isso, investigar a sua natureza é a única forma de abandonar todo o apego. Controlando a fala e a respiração, e mergulhando fundo em nós mesmos, como alguém que mergulha na água para recuperar algo que nela caiu, devemos, por meio de um insight aguçado, descobrir a fonte de onde surge o ego. A investigação, que é o caminho da sabedoria, não consiste em repetir verbalmente eu, eu, mas em buscar, por meio de uma mente profundamente interiorizada, de onde o eu surge. Pensar, eu não sou isso, eu sou aquilo, pode ajudar, mas não constitui a inquirição em si. Quando questionamos dentro da nossa mente, quem sou eu, e chegamos ao coração, o eu sucumbe, e imediatamente outra entidade se revela, proclamando eu, eu. Muito embora, ela também surja dizendo eu, não se trata mais do ego, mas sim da existência única, perfeita. Se investigarmos incessantemente a forma da mente, descobriremos que não existe algo chamado mente. Este é o caminho direto aberto a todos. A mente é constituída apenas de pensamentos, e para todos eles a base ou fonte é o pensamento eu. O eu é a mente. Se nos voltarmos para dentro, perguntando pela fonte do eu, o eu sucumbe. Esta é a investigação da sabedoria. Onde o eu se dissolve, outra entidade emerge como eu, eu, por conta própria. É o ser perfeito. É inútil remover as dúvidas uma a uma. Se esclarecermos uma, outra surgirá, e não haverá fim para elas. Todas as dúvidas cessarão apenas quando quem duvida e sua fonte forem encontrados. Procure a fonte do responsável pela dúvida, e você descobrirá que ele na realidade não existe. Se o questionador cessar, as dúvidas também cessarão. Como a realidade é você mesmo, não há nada a realizar. Todos tomam o irreal por real. A finalidade de toda meditação ou repetição de mantras é apenas para isso. Abrir mão de todos os pensamentos referentes ao não eu e desistir de todos os pensamentos e concentrar-se num só. O objetivo de toda a prática é fazer com que a mente fique unifocada, concentrando-a num só pensamento e, assim, excluindo os demais. Fazendo isso, no final, até mesmo esse pensamento único irá embora e a mente se extinguirá em sua fonte. Quando inquirimos, quem sou eu? O eu investigado é o ego. Também é esse eu quem faz a auto-investigação. O ser não tem inquirição. É o ego que faz a investigação. O eu sobre o qual a investigação é feita também é o ego. Como resultado da investigação, o ego deixa de existir e descobrimos que somente o eu real existe. Se você chegou até este ponto do vídeo, nos deixe saber com um comentário compartilhando o significado dessa conversa para você. Se ainda não está inscrito no canal, este é o momento. Eu sou você. Nos reencontramos em quietude. Olá, eu sou a Lara e quero te convidar a fazer parte do nosso programa de auto-reconhecimento, A Forma de Deus. É uma jornada do corpo à consciência com mais de 60 videoaulas teórico-práticas destinadas a você que simplesmente quer mergulhar no coração de sua natureza divina. Para saber mais e se inscrever nesta aventura de volta a si mesmo, basta clicar no link na descrição deste vídeo. Eu sou você. Nos reencontramos em quietude.